Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Ó, pega esse cenário. Eu me chamo Vitor e hoje é sexta-feira, aproximadamente 7 horas da manhã. E agora eu tô indo na Agri Show, que acontece aqui em Ribeirão Preto. Tô hospedado aqui junto com a minha família. E hoje é o último dia dela, então eu vou mostrar algumas coisas pra vocês lá. Eu quero filmar pra você que ainda não conhece a maior feira da América, a maior feira agrícola da América Latina, que acontece aqui em Ribeirão Preto, que é uma cidade próxima da minha. Eu quero mostrar pra vocês, fechou? Então bora, partiu! Pega o estilo do moleque. Ó, camiseta de trator que eu nem costumo usar, moleque. O que você tá achando do Agri Show, Vitinho? Ah, eu não vou lá, não. Você me pegou gravando, cantando o By the Way, mano. Mano, eu tô gostando muito. Gostando muito, aprendendo bastante, vivendo várias coisas. Mas será que a Agri Show está gostando de você? Não tem nada a ver com isso. Tá bom. Bom, galera, chegamos oficialmente aqui na Agri Show. Como a gente tava com o tempinho livre, né? Lá no estande da Maíndra. Hoje eu não tô sozinho, eu tô aqui com ele. Rodrigo Vaz. E hoje nós vamos mostrar pra vocês integralmente. Ó, filma lá. Monstro. Bom, galera, pra quem ainda não conhece a Agri Show, mano. A Agri Show é a maior feira agrícola da América Latina. De tecnologia agrícola, na verdade. E a segunda maior do mundo. Então, mano, o evento é gigante. Reúne diversas pessoas de diferentes países. E diferentes nichos também, não só de agricultura. Começou na segunda-feira, primeiro de maio. E hoje é o último dia. Então, por isso que eu tô gravando aqui. Porque hoje que sobrou um tempinho pra gente gravar. E... Tô mostrando pra vocês alguns estandes. Não só ficando nos tratores também, porque... Pra não ficar um vídeo tão repetitivo. Tô mandando uma olhada aí. Buscando também, porque a feira é tão grande. Que, mano, você vai pra lugares que você nunca foi, tá ligado? E eu vim uma vez aqui. Foi ano passado. É, foi ano passado. No estande da Maíndra também. Mas eu nem andei tanto, sabe? Aí, é isso. Tem várias coisas aqui. Tô mostrando pra vocês. Tô mostrando pra vocês. O Rodrigão queria que a gente fosse testar esse carro, tá ligado? Mas, tipo, pelo que vocês viram aí nos takes, mano, a gente ia se fuder nesse barco. É, seria sobração, velho. Nós ia tá passando vergonha. O trajeto começa numa rampa fodida. Aí, depois, vai fazendo curva. Vocês viram que o carro ficou com o pneu pra cima, mano. Imagina se a gente estivesse aí, velho. Olha lá. Possivelmente viraríamos o carro. Então, muito fácil, assim. Muito fácil. Mas ia passar vergonha. Vambora, vambora. E sobre a AgriShow, mais da história, assim. Ela foi criada em 94, aqui em Ribeirão Preto mesmo. E ela, tipo, inicialmente, eles queriam criar essa feira só pra negócios. Ou seja, pra fechar negócios com agricultores, com produtores rurais. E começou com 17 mil. E hoje alcança diversos públicos, como eu falei, de diferentes nichos. E só ano passado, em 2022, foi o maior público da história. Foi, se eu não me engano, foi 193 mil pessoas vieram aqui na edição passada. E hoje, a gente ainda não sabe, mas supostamente pode ultrapassar essa marca. E hoje a gente vê, né, muitas pessoas... Será que você montaria nesse... Esqueci o nome disso, mano? O problema é o pneu, cara. Nessa moto. Imagina você andando aí. Isso aí se chama motociclo. Não, não. Não é motociclo, não. Motocicleta? Não, motocicleta, não. Triciclo. Não. Quadriciclo. Quadriciclo. Tem quatro pneus, chama quadriciclo. É isso, mano. O bagulho tem quatro pneus e chama triciclo, tá ligado? Bom, e como eu falei que a feira é mundial. Ela reúne várias marcas, tipo, muito internacionais e respeitadas no mercado, né? A marca de tratores New Holland, John Deere estão todos aqui. A própria Maíndra. Nossa, Maíndra tem que respeitar o nosso time, ó. Ó, tem que bater, tem que bater. Olha o que você merece aqui. Ah, e pra você que nunca visitou a Grishow também, se prepara porque é bem calor, né? E uma dica que eu vou te dar também, quando você vier algum dia, é usem shorts, camiseta confortável. Se quiser vir com um tênis também, que você não use tanto porque vai sujar. Aqui é poeira, aqui é terra, mas é só pra vocês saberem mesmo, porque é bem calor aqui. Costuma ficar bem calor. Então, se prepara. Ó, até tirei o óculos aqui, hein? E galera, uma coisa que eu tava tentando meio que evitar, mas eu tive que falar porque Quero passar todas as informações aqui do evento, é a questão da organização, velho. Ah, eu vou ter que colocar o óculos porque tá muito sol. É a questão da organização. Infelizmente, por um evento desse tamanho, que alcança muitas pessoas de diferentes países do mundo, A organização esse ano foi, mano, precária demais, velho, precária demais. Pra vocês terem uma ideia, meu pai ficou 5 horas esperando pra entrar aqui no evento no primeiro dia. Eu fiquei também 3 horas na fila esperando pra entrar. E todos esses dias teve condicionamento. Eu sei que dá muito trabalho, né, essas coisas, mas alcança muitas pessoas. Isso acaba afastando os visitantes, que são a maioria, na verdade. O cara é delinquente, irmão, tá ligado? O cara é delinquente, o cara é delinquente. O cara sobe plantadeira, velho. Nossa, plantadeira, nem é plantadeira, né? Faria ali, meu filho. Faria ali, meu filho. Coletadeira, plantadeira, é tudo diferente. O Ciro Gomes? Ciro Gomes? Tá ali? Ciro Gomes? Bom, galera, e como prometido, eu não poderia sair daqui sem mostrar o stand que a gente tá hospedado, né? Nesses 5 dias que a gente trabalhou também, se dedicou demais. E é esse aqui, na Maíndra. Galera, até sentei aqui pra finalizar o vídeo de hoje. É um lindo joutor, um lugar mó bonito, né? Eu gosto daqui, eu vim ano passado aqui com a minha mãe e eu não sei porquê, mas eu gostei muito. E a última mensagem que eu quero passar pra você é que dê uma chance pra conhecer o mercado. Só pra conhecer esse mercado de agricultura e de agronegócio. Porque querendo ou não, ele move o Brasil e também move o mundo. E ter esses eventos gigantes e mundiais aqui perto é uma boa oportunidade pra você conhecer. E pra você, tipo, adentrar também nesse mundo que cada vez mais vem crescendo no Brasil e no mundo, como eu falei, né? Então é isso, galera. Curte, compartilha o vídeo aí pra ajudar. E é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.